E aí O que é que eu estou? Está vindo atrás de mim, senhor Não está vindo atrás de mim, não Está vindo atrás de você, sai pra mim Você vai morrer Não colocou um Está rilando aqui Não acertou, acertou, acertou Não acertou, acertou Não acertou Ah não, está bem ali onde eu marquei, bem onde eu marquei Marque a localidade Não acertou Boa, não colocou o mesmo Ah, não colocou o mesmo Não tem mais um, tem mais um aqui, senhor Dois tem dois, cara, deixa o dois Bora, senhora Segura, segura, segura E o outro está aqui dentro aqui, ó O outro está aqui dentro Ah, ele não conseguiu ele Boa, moleque Onde está o outro? Aqui, aqui, aqui Curando bem aqui Onde tu fez o wipe? Dá para me clicar, senhor? Será? Curou já Um do mundo O outro está recuando para ser curado Uhum O outro recuou para ser curado Eu tenho HE aqui, ó Clique em mim, Santos Clique em mim, Santos Clique em mim, Santos Dá a ganhar, dá a ganhar, dá a ganhar Aqui, ó, está no meu pé aqui, ó Que time quer? Não vi Não vi Não vi Finalizou um já, não já? Não, não Ah, finalizou Uhum Não vi que time que era Esse é bezerro Boa, bora comer Tocou dois Tocou dois, bora, 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 bora Tocou dois Tocou dois Tocou dois Tocou dois